Não vale a pena, não é? Muito bom com a sala, senhor. Olá! Ozonioterapia, o método que utiliza uma mistura gasosa de ozônio e oxigênio para fins terapêuticos, é o tema do programa Em Discussão. Nós recebemos aqui a doutora Maria Emília Gadelha Serra, ela é presidente da Sobon, Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar, a gente fez uma definição muito simplória, mas explicando aí para quem nos assiste o que é a ozonioterapia, o conceito. Bem, a ozonioterapia nada mais é do que a aplicação de uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, fabricada por um equipamento portátil, chamado gerador de ozônio medicinal. Ele recebe uma fonte de oxigênio puro, um cilindro de oxigênio puro, e dá uma descarga elétrica de até 15 mil volts no oxigênio e dissocia as moléculas de oxigênio reagrupando como o ozônio. E na seringa você obtém essa mistura gasosa que pode ser aplicada de diversas formas. O que se aplica é o gás, não é a forma líquida? É o gás, sempre o gás. Ah, entendi. É complexo, né? Esse aparelho custa caro? Ou já é mais popularizado? Não, existem vários tipos de equipamentos, alguns mais sofisticados, outros menos, mas em geral o custo é bem acessível. Aqui no Brasil existem fabricantes nacionais, inclusive, mas existem na Europa vários, na Alemanha, Rússia, chineses, vários italianos. E é considerado o que? Uma técnica complementar, suplementar? Qual é a definição correta? É considerado uma técnica complementar, na maioria dos casos, em determinadas condições clínicas pode ser usada isoladamente também, mas em geral sempre combinada ao tratamento convencional. Eu li aqui na minha pauta, doutora, que é indicada, talvez seja esse o termo, para cerca de 250 doenças. É muita coisa, olha, é asma, enxaqueca, cansaço, artrite, artrite reumatóide, acne, minorias, eczema, e sem contar o tratamento estético em animais, tudo isso aí se dá tempo a gente vai falar. Não é muita coisa assim? Porque a gente costuma dizer que o que serve para tudo não serve para nada. Como é que é isso? Aí em relação ao ozônio vai precisar mudar os conceitos. É mesmo? Por quê? Porque basicamente o ozônio, ele tem várias ações biológicas bem definidas, já bem estudadas há muitas décadas. E uma delas é aumentar a liberação de oxigênio nos tecidos. Isso é um ganho do ponto de vista de tratamentos, porque muitas doenças têm essa deficiência de oxigênio como base do problema. E o ozônio também tem várias propriedades germicidas, ele age contra bactérias, fungos e vírus, e ele tem esse potencial para tratar, inclusive, as superbactérias. Por quê? Uma das ações do ozônio é aumentar a reserva antioxidante do indivíduo, que é tratado. A gente tem um sistema antioxidante de proteção contra as agressões dos radicais livres, e o ozônio, então, ele induz esse sistema intracelular das células normais e, basicamente, capacita melhor as células. Então, muitas doenças são relacionadas ao estresse oxidativo. E, por conta disso, essa lista é gigante aí, né? O estresse oxida, gente, é isso? Não, não é o estresse psicológico, é outro estresse. Ah, é um outro tipo de estresse. Mas, por exemplo, quando eu faço um exercício físico, costuma dizer que o músculo fica meio estressado. É, mas aí é outro estresse ainda. É outro tipo também. Hoje tem vários estresses. São vários tipos de estresse. Mas, doutora, entre esse leque aí de 250 doenças, dá para a gente definir alguns, pelo menos setores, em que essa técnica é mais utilizada, ozônio terapia? Sim, são três grupos de doenças. Basicamente, as doenças em que você tem problemas vasculares, tanto arteriais quanto venosos, e baixa de oxigenação nos tecidos. Tem um outro bloco que é relacionado a dores e inflamações crônicas. Aí entra uma gama de doenças, né? O primeiro é, deixa eu notar aqui, primeiro? Hipóxia e problemas vasculares. Problemas, ah, esse é, por exemplo, varízes, né? É, varízes, insuficiência arterial, claudicação, né? Vários problemas arteriais e venosos. Segundo, dores. Dores. Então, dores articulares, dor de coluna, hérnia de disco. Pode ser dor aguda ou crônica, tanto faz. Tanto faz. É, mas principalmente nas dores crônicas, o ozônio tem uma ação muito benéfica. E o terceiro grupo é a ação contra infecções, no combate de germes em geral, fungos, bactérias e vírus. Por isso que são tantas doenças, né? Porque se você pega aqui problemas vasculares, dores, né? Por que é que não tem uma dorzinha aí? Quando faz crônica, a gente diz... Aliás, a formação da senhora, a senhora é a presidente da sociedade, mas a sua formação médica... Originalmente, eu sou otorrino-laringologista. Otorrino-laringologista. Mas eu brinco, normalmente, que a minha otorrino já acaba pegando o corpo inteiro agora. Entendi. É, porque trabalhando com ozonioterapia, aí fica muito mais abrangente, né? Interessante, porque são muitos... Agora, depois a gente vai falar, tem outras questões aqui, mas é um método de aplicação, né? Porque achei bem interessante, porque tem vários métodos, né? Enfim, mas assim, os efeitos esperados, doutora, já que a gente tem em classes ou setores, por exemplo, vasculares, eu tenho problema de varizes. Qual é o efeito que se espera num tratamento com ozonioterapia, por exemplo? Então, quando se faz um tratamento na parte vascular, existem as vias sistêmicas e as vias localizadas, né? Então, você pode, por exemplo, numa região que tenha um inchaço, um incômodo maior, a recomendação de fazer a aplicação subcutânea, embaixo da pele, superficialmente, ou mesmo as bolsas plásticas, em que você tira o ar atmosférico e substitui por ozônio durante 30 minutos. E é, ou mesmo a aplicação de óleo ozonizado como massagem, né? Existem esses produtos feitos por farmácias treinadas nessa área. E, nesse caso, você tem uma melhora da circulação vascular, da todo o funcionamento venoso. Um detalhe que vale a pena explicar é o seguinte, no nosso corpo existem dois sistemas, um que promove a inflamação e outro que combate a inflamação. O ozônio, ele estimula o que combate a inflamação. E várias doenças, muitas dessas, lista gigante de 200 doenças, elas são relacionadas à inflamação crônica, que é o vilão silencioso de muitas doenças do mundo moderno. E o que nós temos, exatamente, é esse estímulo desse sistema que se chama NRF2, que controla pelo menos 220 genes diferentes, e aí você, naturalmente, acaba tendo esse efeito benéfico. É, falar de inflamação, todo médico que a gente participa aqui de entrevista, eu questiono porque é interessante. Muita gente fala, fala, mas não sabe, né? Mas o processo de inflamação, é inflamar, a gente sabe que fica vermelha a região. E esses dias eu estava lendo, é o combate ali, né? Quando você tem alguma, você deu uma pancada, por exemplo, vai ali um batalhão de, como é que chama? De células do sistema imunológico. De células do sistema imunológico. Mas como eles são muito poderosos, né? Vai um outro batalhão também para falar, calma, né? Vamos tratar isso aqui, mas aí inflama, é uma verdadeira guerra mesmo, né? Sim. Muito interessante. Mas doutora, para falar do efeito que se espera nesses grandes setores no tratamento da ozonioterapia, eu acho que antes a gente pode tratar um pouquinho dessa questão aqui que eu achei interessante, dos métodos de aplicação. Por exemplo, existem várias formas de efetuar um tratamento, né? Injeção subcutânea, isso é na pele, né? É, na pele. Ou em torno de uma articulação, ou numa articulação afetada na mão, ou tratamento de manchas, rugas. Entendi. Tudo começa com aquela máquina que a senhora falou no começo, que é a mesma máquina. Do oxigênio e tal, ela vai retirar e vai produzir aquele... Aquela mistura. Aquela mistura do... E aí vai sair o gás, que é o tratamento da ozonioterapia. Você pode aplicar na pele, aí no caso, por exemplo, vamos pegar das varizes, aí é subcutâneo? Subcutâneo e tem as aplicações sistêmicas também. Você pode fazer a mistura, no que se chama grande autoemoterapia, em que você mistura o sangue do paciente coletado no sistema estéreo com ozônio e induz modificações dentro dessa bolsa plástica preparada para esse fim e devolve aquele sangue ozonizado que vai promover essas alterações benéficas. Entendi. Eu estava lendo aqui, autoemotransfusão. Acho que é disso que a senhora está falando, que assim, retiram um sangue, não, um pouco do sangue, aí injetam, colocam o ozônio nesse sangue e colocam de novo, de volta. Mas aí o gás, quando ele é injetado no sangue, ele vai se transformar num líquido, provavelmente, né? Não, não, ele é um gás, ele continua gás, só que ele... Não, 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 ele dissolve naquela pequena quantidade de sangue, entre 50 a 200 ml e, na verdade, o ozônio faz uma reação química muito rápida e o que sobra no sangue dentro da bolsa é oxigênio. E aí esse oxigênio, ele se dissolve, tem uma velocidade de dissolução normal dos gases. Mas ele nunca é aplicado direto na veia? Idealmente, não. Existem técnicas, né, que se usa, isso é uma técnica descrita na literatura médica, mas não é recomendável porque existe todo um cuidado especial de velocidade de infusão que não se recomenda. É uma técnica proscrita já desde a década de 80. Aliás, falando no que se recomenda e não se recomenda, aproveitar a vinda da senhora aqui, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Médica. De Ozonioterapia Médica. E pra explicar como é... Quem são os profissionais que estão aptos a fazer essa... Utilizar essa técnica e como é que a gente distingue se existe alguma regulamentação, assim, pra saber se esse profissional está preparado ou não. Sim. Bem, a situação é a seguinte, a Ozonioterapia, em todos os continentes, ela é considerada um procedimento médico. Em quase 50 países no mundo, muitos deles já disponibilizam a Ozonioterapia, inclusive no sistema público de saúde. Esse ano, no início do ano, em janeiro, nós acompanhamos uma comitiva dos deputados federais, a Portugal. Em Portugal, a Ozonioterapia está no sistema público de saúde já há 13 anos, e os deputados brasileiros puderam observar, inclusive conhecer um dos hospitais de Lisboa, o Hospital Fernando do Fonseca, em que o hospital ganhou o título de Hospital Sem Dor, por conta da disponibilização do tratamento de ozônio. Então, tem um resultado extremamente benéfico, um movimento enorme de atendimento em Lisboa com o ozônio. O próprio presidente português se tratou de uma hernia de disco com ozonioterapia intradiscal, né? E lá é um tratamento relativamente conhecido e utilizado já de rotina. Então, no mundo inteiro, basicamente, os médicos, em função da necessidade de se fazer o diagnóstico correto, são as pessoas, são os profissionais indicados para escolher e indicar o tratamento adequado. É claro que no Brasil, como nós temos mais uma tradição de tratamento multidisciplinar em equipe, aqui existem enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas e farmacêuticos, que, à medida que os conselhos de profissões vão regulamentando, eles estão se capacitando e acontecendo essa formação, e os dentistas também. O Conselho Federal de Odontologia foi o primeiro conselho, em 2015, a oficializar a ozonioterapia como um procedimento odontológico reconhecido. Mas aí a gente não cai mais ou menos como aconteceu com a acupuntura, por exemplo, que a crítica que se fazia é a acupuntura na China, por exemplo, a pessoa faz uma faculdade, quatro anos, no Brasil a pessoa estuda seis meses, já abre uma portinha e começa a aplicar. Não tem esse perigo, assim, da pessoa, e esse acompanhamento físico? Sempre há um perigo, né, do mal, da má prática, e, obviamente, a função da nossa sociedade é formar médicos qualificados que possam ser confiáveis, né, essa é a principal. Então, acho que a indicação nossa aqui é para quem quisesse utilizar desse tratamento é procurar, é saber se é um médico ou se não é um médico, um profissional realmente habilitado e fazer uma pesquisa. Aliás, hoje com a internet está mais fácil, mas é bom fazer uma pesquisa antes, perder um tempinho para ver o profissional que a gente está tratando. Doutora, a senhora falou em grandes frentes aí de tratamento, a gente citou aqui sobre cerca de 250 doenças que podem ser tratadas com ozonioterapia. Então, a senhora disse aí, primeiro as vasculares, né, e as dores, que sejam crônicas ou agudas, e também a última que são as... Infecções. As infecções. Sim. Então, por exemplo, quando a gente, para a gente se aproximar mais da prática, por exemplo, quando eu utilizo aqui, a senhora falou, a subcutânea, eu aplico, é como agulha, né, na pele, na pele, a subcutânea. Ou você faz a hemotransfusão, você faz a hidroterapia, com vapor, com óleos ionizados, enfim. Mas nesses casos aqui, para a gente falar algumas coisas práticas, com dores geralmente são óleos, ou pode ser outros, depende muito, né? Em geral, nas dores são injeções. Injeções. Subcutâneas, ou, por exemplo, no caso de uma dor no joelho, pode ser feita a aplicação intraarticular, que tem, inclusive, estudo na Escola Paulista. Intraarticular, é uma injeção que vai... Uma injeção dentro da articulação mesmo. Numa hérnia de disco também, a injeçãozinha tem que ir lá perto. Injeção da hérnia de disco pode ir subcutânea, em relação à coluna, para a vertebral, na musculatura ao redor da coluna, ou dentro do disco intervertebral, quando você tem uma hérnia não extrusa, por exemplo. Agora, como todo tratamento, doutora, vamos falar um pouquinho das contraindicações, que é importante a gente deixar bem claro, né? Eu estava lendo, por exemplo, em relação às grávidas, né? Quais são as contraindicações? A única contraindicação formal, completamente formal, é a deficiência de uma enzima chamada G6PD, que é normalmente investigada no teste do pezinho. No caso de adultos, em geral, se solicita o exame antes de se iniciar qualquer tratamento sistêmico. Teoricamente, para a parte de aplicação por fora do corpo, assim, tópica, não teria necessidade absoluta. Mas, em geral, se recomenda, né? Fazer o exame. E as outras condições são situações, por exemplo, em pacientes muito emagrecidos, pacientes oncológicos com muita perda de peso, aí não se recomenda, porque o ozônio tende a emagrecer, que é um efeito, assim, que as pessoas, em geral, gostam, né? Perder uns 3 ou 4 quilinhos, assim, no início do tratamento é sempre bom. E, no caso, em pacientes... Se a pessoa já está muito magra, não é recomendável, né? Principalmente nos pacientes caquéticos. Agora, também em casos em que você tenha hipertensão, a pressão alta descontrolada, ou hipertiroidismo, né? Se a tireoide estiver trabalhando demais, porque você já tem um metabolismo muito acelerado, o ozônio tende a acelerar também o metabolismo. Quem vai ficando com mais idade não tem tanto problema, né, doutor? Porque, geralmente, eu vou nessa semana da saúde, ela fala, Senhor, o metabolismo é um pouquinho lento, né? Acho que, mas aí pode... Aí o ozônio... Eu estou brincando, mas, assim, é claro, que tudo depende de um diagnóstico, tudo depende de você formalizar os seus exames. Mas, por exemplo, grávida pode passar por um... Então, as grávidas, sempre existe uma questão deontológica de cuidado com a grávida, né? Principalmente nos três primeiros meses em que qualquer coisa que aconteça com a grávida ou com o bebê futuramente pode se responsabilizar um tratamento novo, por exemplo. Então, em geral, não se recomenda aplicação em grávidas, principalmente nos três primeiros meses. Em condições extraordinárias, por exemplo, na Rússia, O Ministério da Saúde da Rússia recomenda aplicação em grávidas, em situações em que haja risco de vida, em controle de infecções, né, no período depois do parto. Então, existem indicações, sim, mas, em geral, não se recomenda por questões de cuidado. E o livro também sobre pessoas que sofreram enfarte agudo. Também tem... Então, isso é uma contraindicação que se falava, mas, na verdade, os estudos mais novos estão mostrando exatamente o benefício do ozônio, porque quando acontece o infarto do miocárdio no coração, você tem uma situação chamada isquemia reperfusão, e onde são gerados muitos radicais livres e acontece baixa de oxigenação. E depois, com a reperfusão, o dano a levar esses radicais mais abundantemente para o tecido lesado. Então, o que se faz, o ozônio exatamente vai ajudar na recuperação. Então, existem vários estudos já mostrando que seria muito benéfico ter ozônio-terapia, por exemplo, num período praticamente imediato de um infarto. O programa em discussão está tratando da ozônio-terapia. A gente está recebendo aqui a Maria Emília Gadelha. Ela é a presidente da SOBOM, Sociedade Brasileira de Ozônio-Terapia Médica. E a gente abriu o programa aqui falando que o tratamento indicado para cerca de 250 doenças são muitas, a doutora explicou aqui que existem algumas classes, não sei se foi esse o termo que a senhora utilizou, né? Por exemplo, desde as vasculares, também as dores e também as inflamações. Mas são muitas as doenças, doutora, porque aqui, eu citei no programa no início, né? Fístulas, herpes, hepatite C, doença de Alzheimer, Parkinson, enfim, né? Mas como é que é, geralmente, a pessoa que nos acompanha falar assim, ah, mas eu tenho um dessas doenças, eu vou pedir ao meu médico, o médico é que deve indicar, e aí eu vou começar um tratamento, geralmente é numa clínica. Como é que é o procedimento? Na verdade, esse processo de regulamentação está caminhando, né? Nós vamos publicar nessa semana, no site da Organização Pan-Americana de Saúde, exatamente o mapa de evidências científicas da ozonioterapia, e a tendência é que a ozonioterapia se torne uma área de atuação nas diferentes especialidades médicas e nas outras profissões, de acordo com o que se definem, o que é definido pelos conselhos profissionais das outras profissões. E, basicamente, a ideia é que a ozonioterapia se torne disponível, ela já foi incorporada pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, em março de 2018, como uma das 29 práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde. Só que, na prática, o Ministério da Saúde está começando pela odontologia, e existe muitas aplicações potenciais da ozonioterapia. Por exemplo, em pacientes oncológicos, você ter a possibilidade do paciente ter menos efeitos colaterais da químio e da radioterapia, diminuir a fadiga oncológica, né? Aquele cansaço exagerado que o tratamento oncológico tradicional causa. Nós estamos começando a preparar um projeto junto com o Hospital do Câncer de Barretos, agora conhecido como Hospital do Amor, em fadiga oncológica. Então, existem muitas aplicações. Um detalhe que eu me lembrei aqui, quando você estava comentando sobre a questão vascular, não sei se você sabe, Jeremias, no Brasil existem 11 pessoas amputadas por hora, em função de lesões, feridas e principalmente pé diabético, né? Que causam uma ferida, porque o diabetes gera uma alteração de sensibilidade, infecções de repetição por baixa de imunidade e aí esse risco de amputação. Os estudos feitos em vários países, Israel, Cuba, Itália, mostraram que você pode reduzir o risco de amputação entre 45% a 95% com ozônio. Então, numa pessoa que tem uma lesão dessa, tanto você propicia que a ferida cicatrize mais rápido, nas feridas menores que 5 cm, você consegue cicatrizar com ozônio entre 20 dias e 2 meses, basicamente qualquer ferida, né? E ao mesmo tempo você reduz a infecção, porque tem aquele efeito germicida local, remove os biofilmes, aquela secreção, às vezes de difícil controle nessas feridas crônicas, escaras também, né? Seria uma aplicação muito importante nos hospitais, em pacientes mais idosos, com facilidade de fazer essas feridas nas costas. E a questão de prevenir a amputação. Então, eu acredito que para uma pessoa que vive esse tipo de situação, ter uma possibilidade, ter acesso na rede pública de saúde a um tratamento simples, que é de baixo custo e eficiente, para reduzir a chance de amputar um membro, é fundamental. Muito importante. Agora, a senhora falou que foi incorporado pelo SUS, começando pela área de odontologia, mas o conselho ainda não aprovou. Então, como é que funciona? Na prática, no SUS, ainda não tem o tratamento. Não, não. A odontologia já aprovou desde 2015, resolução 66. Mas nas outras áreas, não. Então, nas outras áreas, as resoluções são um... não existe um padrão ainda de resolução. Então, hoje, na prática, quem faz tratamento é mais é particular. Na prática, sim. Não chegou oficialmente, embora já esteja aprovado, reconhecido no diário oficial, não está na prática ainda no SUS. A gente citou isso aqui só para entender que, quando a gente fala de uma medicina complementar, porque o Sábia tem no Brasil só acupuntura e mais uma que é... Homeopatia. Homeopatia, né? Que são oficializadas no Sistema Único de Saúde, né? Então, é um processo longo e que se requer estudos, como a doutora trouxe aqui, que está trazendo... a senhora falou que na Organização Pan-Americana de Saúde vão apresentar... Um... Um mapa de evidências. Um mapa de evidências, né? Que é uma ferramenta estatística de análise das revisões sistemáticas, que são consideradas os estudos mais elevados, assim, em termos de confiabilidade, para atestar se um procedimento médico é confiável, seguro, eficiente. Exatamente. A evidência é que, ou seja, se ele dá resultado e se é seguro. É seguro, doutora? É seguro. A pessoa não precisa se preocupar, assim, de ter um... Não, é... Claro que todo tratamento tem... Todo tratamento tem, né? Exatamente por isso precisa o cuidado. Mas a ozonioterapia tem um estudo feito na Alemanha, na década de 80, com quase 5 milhões e 600 mil tratamentos analisados. Você chegou a um índice de complicação de 0,0007% e de óbito de 0,0001%. De complicação, porque quando a gente pega, por exemplo, a questão do efeitos colaterais, eu não sei se é esse o termo que se usa na medicina complementar, mas aí tem vários, assim, por exemplo, efeitos secundários, dor no peito, dificuldade respiratória, desmaio, arritmia cardíaca, depressão circulatória, inflamação das veias e aeroembolismo. Não, não. Esse aí é para a exposição, se você, por exemplo, inalar o ozônio. Ah, isso é tóxico. Isso é tóxico. Isso não vai acontecer porque a pessoa não... Isso não é ozonioterapia, isso é acidente de inalação de ozônio que não deve ser feito. Ah, tudo isso aqui é consequência de um acidente de inalação, não é um efeito colateral. Efeito colateral de ozônio é dor no local da aplicação, sensação de queimação, baixa de glicemia transitória. Então, exatamente porque o ozônio promove baixa do açúcar no sangue, você tem uma grande aplicação em tratamento de pacientes diabéticos, né? Então, você pode ter uma sensação de bolha, porque se você aplica embaixo da pele, forma como se fosse um colchãozinho de bolhas, né? Que se chama enfisema subcutâneo. Então, você percebe aquele gás ali durante algumas horas, a sensação de dor, né? Que a transitória dura segundos, nada do outro mundo, assim, né? Claro que em pessoas sensíveis pode fazer uma manobra vagal, que é uma reação exagerada do nervo vago e a pessoa pode desmaiar e ter outras complicações. Então, por isso, até por isso, existe essa recomendação de que exista um médico responsável que seja treinado em resolver a complicação, embora ela seja a raridade da raridade da raridade. Entendi. Mas pode acontecer, né? A gente vai no médico e ele fala assim, doutor, pode ter alguma complicação? Eu já ouvi isso de vários médicos, ele fala assim, meu amigo, você cortar uma unha, você pode ter uma complicação? Ah, com certeza. Eu nunca vou garantir pra você que você vai, né? Ainda mais alguns tratamentos aqui que são realmente profundos. Doutor, o que a senhora tem visto assim na prática? Eu me preocupei porque o leque de doenças aqui de tratamento é muito amplo, mas o que a senhora tem visto de bons resultados, principalmente nessas áreas que a senhora falou, de vascular, de dores e de inflamações, depoimentos ou mesmo dos médicos que a senhora acompanha, né? A sociedade deve acompanhar e fiscalizar, enfim. A ação mais exuberante do ozônio, com certeza, é na questão da dor, na bondulação da dor. A dor é um sintoma de alerta do corpo, né? Então, o objetivo do organismo, quando ele gera dor, é alertar. Se não, a gente, né? Você passa um esforço excessivo, então eu não faço nada. Não faz nada, exatamente. Mas algumas dores, elas se tornam, uma vez que se tornam crônicas, elas se tornam insustentáveis. Então, você procura. E um ponto muito importante que o ozônio promove é reduzir a necessidade de medicamentos de uso crônico, né? Então, por exemplo, em dores articulares, osteoartrose de joelho e dor de coluna, né? Que quase todo mundo, em algum momento da vida, apresenta, o ozônio é imbatível. E agora, se usa também para essas questões de cicatrização de feridas e, no caso de feridas infectadas, você usar o ozônio, principalmente na parte tópica, com água ozonizada, que você fabrica na hora, ou aplica o óleo ozonizado como um curativo de demora, ou faz a bolsa plástica para promover a cicatrização. Isso também é rotina na ozonioterapia mundial. Bom, o programa está chegando ao fim, temos só um minuto, mas eu queria, para fechar, doutora, tirar a curiosidade também de quem quer saber quantas sessões, geralmente, você precisa participar, né? Enfim, né? Porque, geralmente, não é uma aplicação só, né? Os ciclos de ozonioterapia, eles variam entre 6 a 10 sessões, normalmente. São nos protocolos internacionais. Então, porque a ideia é exatamente você, você dá um estímulo e aí o corpo reage. Aí você repete o estímulo, ele se adapta de novo. Aí você vai fazendo isso até que, nessa frequência variável entre 6 a 10 sessões em geral, o organismo estabiliza, ele aprende. Então, é como se você estivesse condicionando o seu organismo a se capacitar a responder melhor às agressões do meio. Bom, muito obrigado pela sua presença. A gente, com certeza, não tirou todas as dúvidas, mas, pelo menos, pudemos abranger um pouco mais sobre essa técnica, que é utilizada no Brasil desde quando, doutora? Desde 1975. 75. Então, já temos aí um bom tempo. Sim, há mais de 40 anos. E agora vai ganhando força e eu acredito que, na medida que isso for se popularizando, talvez até os valores vão baixar um pouco. Porque eu estava lendo uma pesquisa aí que se cobra entre 100, eu acho que é 117, 200 e alguma coisa, mas, uma amiga aqui falou assim, ah, eu fiz o meu cachorro, aliás, não tem tempo de a gente falar dos animais, né? E ele ficou muito bom, não sei o que lá, mas ela falou que chega a cobrar 500, 600 reais. Então, depende, talvez, no futuro... É, a ideia da introdução do SUS no Sistema Público de Saúde é viabilizar o atendimento para o maior número de pessoas. Principalmente para as pessoas que não podem pagar. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. Maria Emília Gadelha, que é presidente da SOBOM, Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, esteve aqui com a gente no programa em discussão e vai voltar, sim, para continuar tratando desse tema, conforme você vai pedindo aí nas redes sociais, pela rede Alespe, que a gente acompanha as suas demandas. Muito obrigado e até o próximo programa. Música 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 Vale a pena Muito bom com a sala, senhor Música